A deputada Maria Lúcia Amari é autora da lei que cria o Dia Estadual da Conscientização da Dermatite Atópica, comemorado a partir deste ano, todo dia 23 de setembro. A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica de pele que provoca coceira e lesões. No estágio avançado, pode comprometer a qualidade de vida da pessoa quando os sintomas se tornam muito intensos. Fico feliz em termos, a partir deste ano, um dia de conscientização da dermatite atópica, porque acredito que é uma maneira deste problema ser melhor divulgado. Com isso, esperamos que a doença possa receber mais atenção do poder público e que sejam realizadas ações que tragam melhorias para as pessoas. Os sintomas mais comuns da dermatite atópica são pele seca e manchas vermelhas. Outros sintomas incluem rachadura, vermelhidão e secreções. Não é uma doença contagiosa. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a dermatite atópica é a 11ª doença dermatológica mais comum no país, afetando 2,4% da população em todas as idades. Para Maria Lúcia Amar, a conscientização e o conhecimento vão ajudar a esclarecer sobre o que é este problema e também trazer mais qualidade de vida a quem sofre com a dermatite atópica. Amém. 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 Obrigado.